O principal problema do Brasil é a desigualdade social, de modo que uma reforma tributária solidária, visando a igualdade social, com justiça fiscal, com justiça social, com aumento progressivo dos impostos, quem tem mais paga mais e não com a regressividade que nós temos nos impostos, com a taxação das grandes fortunas e das grandes heranças, com a criação de um aparato fiscal que realmente fiscalize, controle os ganhos excessivos e acumule para que o Estado tenha capacidade de intervenção na questão social, é fundamental, de modo que nós somos absolutamente solidários com esse estudo feito pela Anfip, todas a Confecon, com todas as entidades que se dedicaram a esse trabalho, porque nós temos que falar para os candidatos, na crise que nós estamos vivendo, econômica, política, social e moral, que o candidato que não falar em igualdade social, que significa justiça social e justiça fiscal, não deve ser eleito.